Uma louça New Music, o poder da música. A gente vai ajudar no estado. A minha casa fala isso, porque você não tem essa minha dama. Bebê. Toda as cofras. Vamos lhe pisar. Me ligaste ao que a gente anda dessa vez? Me burlar. Aquela minha mercadoria que está na vida china. Até agora ainda não chegou. Sai de novo, você é zarado com essas coisas. Você já te disse essas páginas falsas, mano. Eu nem sei o que te passa, bro. Olha, é o seguinte. A minha dama não está resolvendo essa situação. A minha dama não está resolvendo essa situação. A minha dama não está resolvendo isso. A minha dama não está resolvendo isso. Eu tenho uma dama, ela estava ajudando os Estados Unidos. Também está a falar isso, porque você não tem essa minha dama. Espera aí então. Bebê. Todas as cofras. Vamos lhe pisar. Me ligaste ao que a gente anda dessa vez? Me burlar. Até agora ainda não chegou. Eu saio de novo, você é zarado com essas coisas. Eu já te disse essas páginas falsas, mano. Eu nem sei o que se passa, bro. Olha, é o seguinte. Mas também a minha dama não está resolvendo essa situação. A dama. Malosa New Music. O poder da música. Música. Música.